É muito mais fácil sair daqui com uma corda guia, não é mesmo? Claro que é! Um reforço de poupa ou esforço, não é, Dash? Por que será que ele aprendeu isso? Eu aprendi com a melhor. Oh, o desmoronamento! Tá todo mundo bem? Sim, todo mundo bem. Eu não sei se eu consigo passar por ali. Velho mesmo, que espaços apertados estavam tentando. Tudo bem. Tá todo mundo na frente, você. Eu tô indo, baby. Tô mandando os jogos aqui pra vocês, quase. Tô mandando os jogos aqui pra vocês, quase. Queridos, me sinto muito alegre, porque se... Capitão, se eu busquei passar por aqui, você pode ter essa parte. Capitão, você é o único que tem força pra tirar essas pedras do caminho. É, Capitão, você consegue. Nós estaremos bem aqui. Tem razão. Eu vou conseguir. Pelo pouco. Apenas. Eu vou ter uma barulha. É, Capitão, né? Olha, até que não é tão ruim assim. Aqui tem... Muito bem, muito bem Você conseguiu